Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Cristiano Torreão, dublador do Leonardo DiCaprio. Eu estou no Golden Flow, o melhor canal de cortes de podcasts do YouTube. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Bom vídeo! Cariane, me filha assim, ó. Quem que foi o maior destaque da mitologia egípcia? Ele fala qual período? Mentira. Bizarro, bizarro. Mitologia egípcia, não grega. Não. Egípcia. Bom, aí voltando a gente estava batendo no... Fala assim, ó, preciso sair de mim. Como é que eu... Não, eu cheguei lá, é meu filho recém-nascido, é mulher, não sei o que lá e tal. E a maior dificuldade, movimentação na polícia. Eu estava num lugar que ninguém sai. Primeira semana de delegado, fuga, morte. Meio família. Eu falei, caralho, fodeu. Falei, agora fodeu, nega. Agora vai, crioulo. Falei, agora, sai dessa. Sempre saindo, né? Aí eu cheguei, aí teve a fuga. Aí eu cheguei no meu chefe, falei, chefe, não sei se é seccional dele, doutor Sebastião Corrêa. Falei, doutor Sebastião, fala, meu filho, fala. Falei, eu posso concretar aquela cadeia? Como assim? Ele falou, chefe, presta atenção. Expliquei pra ele, o chão da cadeia do lado de fora é de areia. E eu falei, e o vaso sanitário é no fundo da cela? Falei, o preso vem, ele dá uma picaretada na louça do vaso, quebra, já vem areia. Ele cava que nem um cachorro, chefe. E em um minuto, ele faz que nem um desenho animado, ele passa por baixo do muro e sai. Eu falei, nem... Eu falei, eu não tenho como segurar, vou tomar fuga uma atrás da outra. Falei, eu preciso colocar concreto, tela de ferro. Entendeu, mais ou menos? Claro que a gente perfeitamente... Porque assim, tinha o muro final da cadeia. Embaixo... Não tinha... Não tinha... Tinha um concreto do tamanho dessa mesa. Então, se ele cavasse, dá um metro pra cá... Tinha um contrapiso. Desse tamanho. Mas ele passava aqui e ele já saia na areia. E eu era delegado lá há uma semana. Eu falei, posso concretar? Aprendi muito no exército. Tive muitas funções. E fui em relações públicas. E aí, ele falou, como é que você vai fazer? Eu falei, eu vou conseguir doação de areia, doação de pedra, cimento, ferro e a mão de obra eu peço pro prefeito. O dinheiro do Estado não é fácil de conseguir. Não. Muito difícil. Tem uma burocracia. Tem uma burocracia que você tem que seguir, né? Burocracia é dificílima. Até lá já fugiu todos. Ah, não, já corri pra doação. Isso. Bicho, uma semana de delegacia. Eu peguei a viatura, chamei o investigador-chefe. Eu falei, vamos rodar os comerciantes mais ricos da cidade. Falei, vamos lá que eu vou... Mas o que você vai pedir? Ele falou, areia, cimento, tela de ferro e pedra. É óbvio que eles iam dar. Eu falei, a cidade é de vocês. Não quer o bandido fugir. Eu falei, a cidade é de vocês. Eu falei, porque os caras fugiam e pulavam nas casas das pessoas, cidade pequena. Eu falei, ó, eu tô chegando aqui agora, sou delegado, há uma semana. Vocês estão tomando fuga na cabeça faz 20 anos. Eu falei, eu preciso desse material aqui. Peguei a lista e comecei a correr. Mano, o material tava na delegacia. Fui no prefeito, eu falei, eu vou concretar a cadeia. E o prefeito morava do lado da delegacia. A primeira casa que eles fugiram era do prefeito. Os ladrões saiam, pulavam a casa do prefeito e depois morriam. Roubavam as calcinhas da mulher do prefeito e morriam. Eu falei, prefeito, ele falou, não tem mão de obra. Eu falei, tá com a senhora. Eu falei, não tem problema nenhum. Ele falou, não, 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 vamos arrumar. Mandou lá. Bicho, eu coloquei um concreto de quase 20. 15 centímetros de concreto. E no meio, duas telas da Gerdau. Esquece. Desse tamanho que eu ganhei de doação do Antônio Hermílio na época. Aí quando eu terminei o concreto e tal, os presos só vendo. Aí eu ia na cadeia, olhava. Onde eu cheguei lá, falei, tá pronto. Falei, pode fugir, rapaziada. Eu era um clima na cadeia, assim, de cabeça baixa. Pareceu uma igreja. Cara, eu concretei um negócio. Aí eu concretei um negócio e o delegado me chamou. Tipo, dois, três meses de delegado, em Miracatu. Mas queria voltar pra Santos, né? Concretei, o meu chefe chamou e falou, Aconha. Falei, pois não, doutor. Por que você fez aquele negócio lá? Eu falei, eu falei, pro senhor o que eu ia fazer? Que eu queria dormir, né? Porque o diazinho que eu fujo pra Santos, um pouco mais cedo pra dormir, me liga, eu tenho que voltar. Eu falei, eu preciso dormir. Ah, não é isso não. Você tá querendo alguma coisa. Tá louco. Eu falei, não, não tô querendo nada. Ele falou, deve ter alguma contraprestação. Qual que é? Eu falei, chefe, não tem nada. Ele falou, não tem. Eu falei, chefe, não tem nada. Pô, não tem nada mesmo. Eu te apertei pra ver se você tinha alguma maldade no coração. Eu falei, não tem. Ele falou, então, pede um presente, então, agora. Eu falei, quero voltar pra Santos. Ele falou assim, porque quando eu cheguei lá, acontece a história, quando eu cheguei lá, a delegacia tava toda arrebentada. Ele falou, lá vem a delegacia. Eu acho que eles chamaram figuração, pintaram e tal. Aí eu assinei pra ficar naquela delegacia. No dia seguinte, quando eu voltei... Caiu as madeirinhas. Caiu as madeirinhas. Tiraram a maquiagem. E o titular pediu... No dia seguinte, o cara falou, não, vem aí que você vai ser meu assistente. Eu fui e assinei. Quando eu voltei, ele falou, meu, tô saindo de licença há seis meses. Seguiram? Ai, filha da mãe. Deixou no céu. E aí, passou três dias, eu já tomei a fuga. Eu falei... Nossa, sua cabeça ficou desse tamanho. Um pouco maior. Nossa Senhora. Fuga, preso, paulada, delegado há uma semana. Eu falei, meu Deus, saudade. Saudade do exército e do judô. Eu falei, meu, eu amava o judô. Eu amava o exército. Esse negócio de polícia é um bagulho de maluco. E aí, ele falou, escolhe um presente. Eu falei, quero ir pra Santos. Ele virou pra mim e falou assim, você lembra aquele papel que você assinou lá, que eu mandei você ir ver a delegacia, se você gostava e tal? Tem que aparecer outro trouxa. Ele falou, quando aparecer outro delegado aqui que aceitar aquela delegacia, eu te mando pra Santos de coração, porque eu fiquei muito feliz com o que você fez. Ele falou, meu, você é um cara muito legal. Ninguém nunca fez nada pela região. Você já chegou e em um mês você já fez. Eu não posso te liberar. Aí, eu falei, então, tudo bem, chefe. E fui trabalhar. Ele falou, mas eu te prometo. Já conhecia mais o esquema, né? Eu falei, tá bom, três meses. Passados exatos um ano que eu tava trabalhando lá, ele telefonou, falou, vai vir na minha sala agora pra resolver um problema. Eu falei, tô indo. A sala dele era 50 quilômetros de distância. Era na outra cidade. Ele ligava e falava, vai vir na minha sala agora. Eu pegava a viatura e saia... Era na outra cidade. 30 minutos. Que doideira. Que loucura, cara. Coisa de cidade pequena, velho. Eu ia vir na minha sala agora. Eu falei, tô indo. Pegava aquele santanão. Pronto, chefe. Pois não. Ele pegou. Falou, negão. Pega essa porra. Vai embora, vai. Obrigado. Ele te deu a carta. Eu falei, o que é isso, chefe? Eu falei, qual que é a bucha da vez que eu... Cada vez que eu ia lá é prende fulano. Prende ciclano. Vai buscar o outro no outro estado. Eu falei, quem que é o... Falou, não, não. Esse é o presente que eu te prometi. Eu falei, que presente? Não lembrava mais. Você tá transferido pra Santos de... Já tinha passado muito tempo? Um ano cravado. Um ano, certinho. Ele falou, lembra que eu tava esperando aparecer um outro... Um cara esperto pro seu lugar? Eu falei, lembra. Ele falou, apareceu. Ele falou, o cara vai lá. Você mostra a delegacia pra ele. Ele vai voltar aqui. Assinar o papel. Tu vai embora na sequência. Foi legal, né, cara? Foi. E o cara que foi era da minha faculdade. De meu amigo da bachada. Então eu passei com um amigo que tava no mesmo sistema que já voltou pra Santos depois. Você é um amigo da onça também, né? Não, mas ele não era de Santos. Ele era de Tainhaeira. Mais perto. Acabou. Mudou muito. Ele ganhou 30 minutos aí. Aí ele pegou e falou, pô, pode ir embora. Aí ele me mandou embora. Santos, qual a delegacia? Só piada. Peguei o papel. Saí com o papel. Enfiei o papel no braço. Deixei a viatura. Larguei as coisas. A mulher já tinha ido embora. Eu era casado, primeiro casamento. Já tava morando em Santos. Só tinha eu e o cachorro. Eu tinha ninguém que aguentava mais. Porque quando eu passei, minha esposa era médica. Na época, ele era médica nos hospitais de Santos. E ela foi tão parceira que ela foi morar em Peruíbe. Então ela voltava uma hora e meia pra Santos. Eu ia uma hora e meia pra Miracatu. E a gente morava no meio com um filhinho recém-nascido. Nossa. Que logística, hein? Logística da guerra, né, meu? Início de vida. 26 aninhos, né? Começando a batalha. E aí dentro dessa guerra que ia e que voltava os dois, ela cansou e pegou as coisas. E o moleque foi embora pra Santos. Ficou na casa de Peruíbe, só eu e o cachorro. Nossa. Já tava... Já não... Aí você já passou, já pegou? Eu já passei, catei o cachorro, enfiei no carro, cheguei, toquei a campanha. Eu falei, cheguei. Chegou como? Eu falei, eu tô transferido, tô aqui. Ah, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti